Como é que foi o primeiro baque da Tassi entrar na cozinha, antes de assumir, antes de tudo, e falar, pô, peraí, que mundo maluco é esse? Primeiro, que a gente tá falando de uma outra época, de período mesmo, de tempo, e, pô, mais uma vez, você tava vindo de uma escola de... Pô, peraí, eu tô fazendo uma faculdade, eu tô fazendo um negócio, de repente eu caio num mundo de gente maluca, não só o Pomodori, como posso numerar... Cozinheiros malucos. Cozinheiros malucos, uma época, mais uma vez, é uma época que, pô, o cara tinha que aguantar porrada, tinha que aguantar grito, tinha que aguantar não sei o que, xingamento, e toda hora se provando. Eu acho que era uma época onde a cozinha não era muito profissionalizante, eu acho que aquilo era mais como, ah, um fulano abriu o restaurante, aí vai pegando gente pra trabalhar, então não tinha... Aí pega o retirante de um canto de um outro... Não existia leis trabalhistas pra aquilo, a gente meio que não... a gente caiu nesse mundo, que a gente veio nessa mesma época. Sim, foi isso, foi igual... A gente tem a mesma idade, tá, gente? Não, não. Logo se nota, logo se nota aqui, ó, isso se nota, assim... Porra, tô super bem, cara. Catarina, eu e você, cara, perto da taça, não esquece. Eu rodei de pneu murcho, 35 anos, cara, vocês querem o quê, cara? Eu tô com ele murcho, então, viu? Vocês querem o quê, cara? Eu tô com ele murcho. Que mágica que eu vou fazer, pô, coluna destruída, cabeça destruída, cara, cabelo branco em todo canto. Meu amigo, vocês acham que me chamam de tio Catarina e vovô cata porque... A gente dá melhor safra, tá tudo bem, ele tá fazendo charme, tá fazendo charme. Mas me conta, vamos lá, você cai nesse mundo doido. Pomodori. Por muito tempo eu fui conhecida como Tássio Pomodori. Acho que nunca falavam Tássio e Magalhães, era Tássio Pomodori. E... Eu entrei lá muito novinha. Eu entrei no Pomodori por conta da Gabriela Monteleone. Na época, a Gabi trabalhava no Pomodori, ela somalia de lá, e é amiga da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha por parte de pai. E a minha irmã falou, Tássia, tava terminando a faculdade e eu queria ir pra confeitaria. Não tinha nada a ver com cozinha quente, que eu sempre gostei. Próxima pergunta que a gente fazia. Ah, é? Eu sempre amei confeitaria e... Eu sou metódica, sou virginiana, gosto de detalhes, tenho esse negocinho todo cheio de fluflu. Por mais que eu seja essa mulher que faz isso aqui, mas eu gosto das coisas bem... Todas com muitos detalhes, organizados, e a confeitaria me atraía por isso. A gente teve um problema, minha amiga que ia comigo pra... Ia morar comigo na França pra fazer a confeitaria, o pai faleceu. E aí eu falei, putz, não vou sem ela. Não faz nenhum sentido, tava tudo planejado. E a minha irmã falou, Tássia, por que você não vem pra São Paulo? E faz um estágio aqui, pra você não ficar parada em Gorá. Eu não queria voltar pra Gorá, já tava morando em Campos de Jordão, já tinha terminado a faculdade. Falei, perfeito. Terminei a faculdade, sei lá, uma semana depois, eu comecei no Pomodori. Quando eu entrei no Pomodori, a minha entrevista com o Jefferson foi... Na época o Jefferson era o chefe. A minha entrevista com o Jefferson foi muito engraçada, porque ele olhou pra mim e falou, Caraca, ela puxa o R e a corintiana, pode entrar, tá dentro. É o xerox dele, né? É a miliatura dele, fechou. E ele meio que me enxergava como uma figura mulher do Jefferson, entendeu? Muito bom, muito bom. Falou, não, tá dentro. E aí comecei como estagiária. Não tinha mulheres, não existiam mulheres na cozinha. Assim, eu lembro que tinha uma menina que trabalhava num outro restaurante deles, mas comigo ali não tinha. Só que eu me encantei de uma maneira pela cozinha, que foi meio assim, impressionante. Era uma cozinha extremamente quente, era uma cozinha minúscula, onde os homens eram gigantes. Então o Jefferson, o Davi, que era o subchefe do Jefferson, era todo mundo gigante. Eu era minúscula, tinha metade do corpo que eu tenho hoje. E é sério isso, era muito magra. Eu era uma menininha de 18 anos, ia fazer 19 anos. E aí comecei na cozinha. Só que assim, eu nunca tinha entrado numa cozinha profissional antes. Então pra mim aquilo, caraca, é um sonho. O que que tá acontecendo? E a cozinha tinha aquela parte de vidro, né? E eu via a galera entrar. Então imagina, o Pomodoro era minúsculo, tinha 32 lugares. Era muito pequeno. E na época, o Pomodoro tava super falado. Então assim, todas as pessoas mais importantes de São Paulo, tudo aquilo. Então assim, imagina, uma menina que puxa o R, corintiano do interior, entra na cozinha. De onde? De Guaratinguetá. Do interior. Do interior, exato. Entra na cozinha. E aí começa a ver, uau, fulano, ciclano. Aí tudo acontecendo, pra mim aquilo ali era uma coisa de outro mundo. Eu fiquei extremamente encantada. E eu não sabia metade das coisas que tinham no cardápio. Então metade dos ingredientes, mais da metade, mais uns 80% do que tinha no cardápio, eu nunca tinha visto falar. Nunca tinha escutado, nunca tinha visto, nunca tinha provado. E aí eu lembro que começava o menu, e aí eu entrei pra... Eu falei, Jefferson, eu queria ficar na confeitaria. Ia lá, não podia. Acho que assim, tinha que ser... Você entrava pra poder ajudar, como qualquer outro estágio. Mas ninguém queria confeitaria. Ah, pronto. Então o Jeffinho falou, ótimo, vai ela pra confeitaria. Que ninguém queria ficar na confeitaria. Então vai ela pra confeitaria. E aí eu comecei o estágio na confeitaria. E tudo que eles falavam, vou provar... Ah, eu nunca vou esquecer disso, que é uma coisa que eu dou exemplo pras meninas. Botarga. Esquece. Não faz ideia o que era botarga. Nunca, não existia isso lá em Guará. E aí eles falavam, eu olhava, e quando eles cortavam, eu ia pegar um pedaço na tábua, mastigava e ficava com aquilo na cabeça. Tipo, assimilava que era aquilo. Só que a gente não tinha iPhone, não tinha celular pra você ficar pesquisando tudo. Então eu anotava, quando chegava em casa, eu pesquisava pra saber o que que era, como que era feito. E eu sempre fui muito estudiosa. Então anotava tudo pra entender o que que era aquilo. E, cara, e o Pomodoro era uma loucura. Era uma loucura. Era de manhã à noite, todo mundo falava do Pomodoro. De repente, o cara da confeitaria teve que ir pra massa. E aí eu entrei, menos de um mês, o Jeffinho me efetivou. E era a minha paixão. Eu simplesmente fiquei enlouquecida pela cozinha. E aí eu falava, Jeff, se eu quero ir pra cozinha quente. E ele falava, tá bom, você pode ir pra cozinha quente. Quando você treinar alguém na confeitaria. E aí, no final das contas, eu ficava na cozinha quente e na confeitaria. Porque não tinha ninguém pra ir pra confeitaria. Então eu era responsável da confeitaria. Mas, ao mesmo tempo, ficava no fogão. E por mais que era uma cozinha muito louca, uma cozinha muito masculina, só tinham homens mesmo. A gente sabe como funcionavam as cozinhas de antigamente. Então é muita bebedeira e tal. Sim, em outros tempos. Ou são outras coisas. Eu acho que isso vem de lá de trás. Mas foi uma cozinha onde eu aprendi muito. E eu nunca, dentro da cozinha do Pomodoro, passei por um desrespeito. Assim, eu não me lembro de alguém olhar pra mim e falar, ah, ela não vai dar conta. Sabe? Então, assim, nunca tinha passado por isso. E lá, nunca aconteceu. E aquilo, o Jefferson, acho que ele me colocava muito nessa coisa assim. Essa menina aí é brava. Tipo, uma casca grossa pra estar aguentando isso daqui tudo. E eu sentia que eu tinha... Por mais que eu nunca tinha passado por nada lá, mas eu sentia que eu tinha que provar pra eles que eu era tão boa quanto. Entendeu? Então, vai mais que nesse machismo estrutural que lá atrás eu não percebia e que hoje eu consigo entender. Sim, é que é isso aqui. Hoje a gente entende certas coisas que só aconteciam. E hoje a gente consegue ver e analisar como se fosse uma terceira pessoa a situação e falar, pô, peraí, isso acontecia. A gente também não sofria com essas coisas. Vamos ser sinceros, a gente não sofria com essas coisas. O bullying no nosso tempo não era o bullying. Quer dizer, é o mesmo bullying de hoje, mas como não tinha nome, como não tinha nada, era a zoação da escola que cada dia via com um apelido. É, quando você não tem a instrução do que é aquilo, é difícil você sentir. É muito... Não tem como você sentir que você não sabe...